Estamos recebendo-nos aqui no estúdio da sua TV Difusora, Canal 2, afiliada ao SBT, aqui no programa Bandeira 2, Dona Neuza Cassiano. Ela vai fazer um apelo para a sociedade bacabalense a respeito da motocicleta da sua filha, que foi furtada na madrugada do último domingo, ali em frente à escola Arimatea Cisne, após a sua filha ter saído de um show que estava ocorrendo ali no Clube Vanguard. Dona Neuza, como a informação que a senhora teve através da sua filha, do paradeiro aí da motocicleta da sua filha, que foi furtada? Ela disse que quando ia passando, o Franelinha chamou ela para que ela colocasse a moto lá para ele vigiar, em frente ao Arimatea Cisne. Aí ela deixou a moto, a responsabilidade dele foi para o show. Quando deu três horas da manhã, ela saiu, quando ele se aproximou para cobrar o dinheiro que ele estava vigiando, aí ela procurou para a moto dela, que não estava no lugar. Aí ele disse que não sabia. Como é que ele não sabia? Ele estava vigiando. Se ele estava vigiando e que ele se... porque quando a gente coloca uma moto num estacionamento que tem um flanelinha, quando a gente se aproxima, ele quer receber o dinheiro dele. Então, eu acredito que ele deve ter visto quem levou. Ela estava trancada, o guidom dela também estava trancado, está entendendo? E aí ele não soube dar nenhuma explicação. Foi a da minha filha e de outro rapaz. E aí ele não soube dar nenhuma explicação. A moto da minha filha, ela é uma bis preta, 2007, e a placa NHJ 8069. Gente, eu estou pedindo encarecidamente, assim, alguém que souber, assim, de alguma coisa, que nos informe. Pode ligar aqui para o programa do Romário, porque ele tem uma grande audiência, que foi um motivo de eu ter vindo procurar ele, porque eu acredito no programa do Romário. E se alguém souber de alguma informação, ligue para ele, porque não é nem assim... É porque é uma coisa, assim, ela já está com a gente há muito tempo. E quando a gente conseguiu ela, foi um momento, assim, que a gente estava passando por muita dificuldade. Foi uma vitória a gente pagar ela até o final. Ela está toda documentada, não tem nada atrasado. Inclusive, o documento dela está dentro daquele porta-mala dela, né? E eu estou pedindo encarecidamente que alguém souber, avise a polícia, porque, sinceramente, eu já perdi tanta coisa na minha vida, meu Deus. E se planelinha, as características dele, dona Neves? Ele é branco, está usando um boné azul no dia. Eu sei que ele vende lanche na rua, ele mora no bairro São Lucas, né? Mas eu vou localizar ele também, porque ele vai ter que me dar uma explicação, que eu acredito que ele deve ter visto, porque ele não estava lá, não era para vigiar. Ele não estava na responsabilidade dele. Ele chegou a falar após a... Ele ficou simplesmente dizendo que não tinha visto, que não tinha visto, que não tinha... Como é que ele não viu? Se ele está cobrando o dinheiro daquilo. Se ele está cobrando o dinheiro. Quer dizer que para cobrar, ele vê. E na hora que o ladrão leva, ele não vê. Ele vai ter que dar uma explicação. Eu vou procurar o meu direito e eu garanto que eu vou encontrar, porque eu pago meus impostos. E a gente ganhou com honestidade, nós somos pessoas honestas e eu não vou me calar, não. Vai ser mais uma batalha de novo na minha vida. Mas a minha moto, eu tenho muita fé em Deus que eu vou encontrar ela, porque Deus é maior. Aqui vimos a dona Neuza, o espaço está aberto. Caso esse flanelinha queira se pronunciar, está bem a respeito aí, porque ele que teria pedido para essa senhora, a filha da dona Neuza, ter deixado a motocicleta para ele vigiar. E quando ela chegou por volta das 3 horas da madrugada do último domingo, aqui no centro da cidade de Bacabal, a sua motocicleta já não estava mais no local.